Se um dia precisar, vem Deus! Mas se um dia precisar, maravilha! Se um dia precisar, vem Deus! Mas se um dia precisar, maravilha! Mas se um dia precisar, maravilha! 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 Se ti um dia precisar Vem Deus! Mas se um dia precisar Maravilha! Se ti um dia precisar Vem Deus! Mas se um dia precisar Maravilha! Se um dia precisar Vem Deus! Mas se um dia precisar Maravilha! 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 Mas se um dia precisar Vem Deus! Mas se um dia precisar Maravilha! Se ti um dia precisar Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Vem Deus! Mas se um dia precisar Maravilha! Se ti um dia precisar Vem Deus! Mas se um dia precisar Maravilha! 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 Maravilha!